Os meus alunos sempre falam assim, ah, a aula da Mayuma é legal porque a gente brinca bastante, e ela brinca com a gente, porque eu tiro meu sapato, fico descalça, rolo no chão junto com os alunos, e apesar de trabalhar, sempre trabalhar em escolas mais tradicionais. É difícil conquistar esse espaço, nesse panorama do modelo educacional que a gente tem aqui no Brasil, né? E acho que agora eu falo que essa época de pandemia é o grande momento da reflexão dessas escolas tradicionais, né? De tudo segmentado. E aconteceu a mesma coisa, acho que na educação musical, né? Você estuda solfejo, você estuda análise de composições, harmonia, e não é. A música não é segmentada, a arte não é segmentada, o mundo não é.